presentes à reunião da Comissão de Saúde, deputado Vicente Caropreso, nosso vice-presidente, deputado Valdir Cobalquini, deputado José Milton Schaefer, deputada Ada de Luca. Bom dia também ao nosso convidado, doutor Marcos Medeiros, que vai depois falar sobre os dados da saúde pública acerca do câncer de próstata, um convite sugerido pelo deputado Valdir Cobalquini e aprovado por todos os membros. Vamos antes à discussão e votação da ata da reunião ordinária anterior. Eu consulto se há alguma retificação, algum deputado ou deputada tem alguma retificação à ata anterior. Não havendo, colocou em votação, os que aprovam podem permanecer sem manifestação. Ok, aprovada a ata da sessão anterior. A sinopse da correspondência e outros documentos recebidos tem o ofício 460-2021, que encaminha a moção legislativa 30-2021 de autoria da Câmara de Vereadores de Maravilha, solicitando a habilitação de, no mínimo, mais 10 leitos de UTI do Hospital São Paulo de Xancherê, para poder atender demandas urgentes de grande importância para todos os municípios da região. Essa moção veio da Câmara de Maravilha. Já houve alguma movimentação? Eu queria, além de dar conhecimento, ficar registrado em ata, também fazer o encaminhamento para que possamos encaminhar a Secretaria de Estado da Saúde, a quem compete fazer esses encaminhamentos, no sentido de que se manifeste e tome as providências dentro das possibilidades para atender o pleito. Havendo concordância, fica, então, com a aprovação de todos, dado esse encaminhamento. Tenho ainda o ofício 3.888 e 2021 de autoria da Secretaria de Estado da Saúde, em resposta à moção 7 de 2021 da Câmara de Vereadores de Belmonte, que ele solicitou a ampliação da capacidade de atendimento aos pacientes oncológicos no Hospital Regional de São Miguel do Oeste. Em resposta, foi informado que o processo de habilitação segue em tramitação e, após análise do Ministério da Saúde, aguarda-se a unidade regularizar as pendências informadas já anteriormente. Deputado Vicente Caropreso, com a palavra. Em relação ao ofício, Sr. Presidente, bom dia a todos os deputados, as pessoas que nos ouvem. Em relação ao ofício 460 do Hospital São Paulo de Xancherê, realmente é uma potência, aquele hospital muito bem administrado, fica no coração lá do Oeste e responsável pelo atendimento cardiovascular. Então, é um hospital estratégico para o Estado e realmente precisa de um reforço. Acho que é bem-vindo essa solicitação e, de minha parte, também não tenho nenhuma objeção. Em relação ao segundo, eu queria tecer alguns comentários. Quando eu estava na cadeira lá do secretário, eu vi uma tendência de politização na resolução dessas habilitações. É um negócio esquisito, porque como é que é feito? O ministro libera X milhões para serem incorporados ao teto do Estado e as pessoas, ou o secretário, ou a bancada federal, indica aonde que é a prioridade. Então, é uma situação estranha, porque a saúde pública do Estado, a secretaria, deveria ter total precedência na indicação das suas prioridades. E habilitação de câncer, habilitação de cirurgia cardiovascular, é algo que compete não apenas à indicação política, mas sim à determinação, praticamente, ou à indicação, fila, sei lá, da Secretaria de Estado. Então, eu só queria dizer para os amigos que pertencem à Comissão de Saúde que isso existe, infelizmente, e nós temos que ter conhecimento. Então, o pessoal do São Miguel do Oeste fica de olho, tá? É isso aí. Obrigado. Obrigado, deputado Waldir. Deputado doutor Vicente Caropreso, dado conhecimento ao ofício, então, a todos os senhores e à senhora deputada. Nós temos na pauta agora apenas um projeto para deliberar, um projeto de lei da relatoria do deputado Maurício Scudillac, e que eu pedi vistas e fiz um voto divergente do relator. Como o relator não está nesse momento, eu penso que nós poderíamos, então, aguardar passar já o nosso palestrante, caso seja possível, antes do final da reunião ainda, a gente faz a votação desse parecer. Caso não seja, podemos deixar para uma outra reunião, até nesse momento, a não presença do relator, embora ele já tenha apresentado o voto, mas eu tenho voto divergente, e acho que seria recomendável, inclusive, eticamente, que a gente aguardasse a presença do deputado relator, que tem um voto diferente do meu, para apresentar o meu voto visto. Podemos fazer assim, senhores deputados? Deputado José Milton. Presidente, bom dia. Primeiro, eu concordo com essa proposição, e, segundo, também gostaria de... Eu tenho aqui um projeto extra-pauta, bastante simples, para relatar que poderia substituir esse, se os demais concordarem. Ok. O senhor só nos dá a emenda dele, então, para nós apreciarmos a... É o projeto de lei 022.7, de 2021. A autora é a deputada Paulinha. Dispõe sobre a instituição do sistema de transparência para rastreamento das doses e para identificação da população vacinada no estado de Santa Catarina. Consulto, senhores deputados, senhora deputada, se há algum impedimento de incluir na pauta. Não havendo, fica incluído e passa a palavra, a excelência, para a relatoria. Deputado José Milton, pode fazer a relatoria se... Deputado José Milton, está talvez com um problema no seu áudio. Voltou. Voltou? Estão me ouvindo agora? Ok. Pode proceder à relatoria, deputado. Então, está. Relatório e voto ao PL nº 22.7, de 2021. Autora, deputada Paulinha. O projeto já foi aprovado nas demais comissões, portanto, se encontra adequado. E ele tem como objetivo a instituição de um sistema de transparência para o rastreamento das doses e para a identificação da população vacinada de Santa Catarina. É um projeto que já recebeu uma emenda modificativa do eminente deputado Valdir Cobalquini na Comissão de Constituição e Justiça, adequando ali os dados também. A lei de proteção de dados ficou totalmente adequada. Ele apenas versa a transparência do sistema de vacina da COVID em Santa Catarina. Tivemos um pequeno problema no áudio do deputado José Milton. Vamos só aguardar um minutinho, deputado José Milton. Nós estamos com um problema no áudio, deputado José Milton, para concluir o seu relatório. Só vamos aguardar um minutinho. Deputado José Milton, por gentileza, por gentileza, pode concluir. Ele foi retirado algumas inconsistências que tinha pelo relatório do deputado Valdir Cobalquini e o que tem desse projeto, muita coisa já está sendo implantada na Secretaria. Portanto, o meu voto aqui é pela aprovação do PL 22.7 de 2020. Ok, obrigado, deputado José Milton. Está em discussão o parecer ao PL, da autoria deputada Paulinha, cujo relatório foi apresentado pelo deputado José Milton. Em discussão. Deputado Vicente, com todo o respeito, eu não consegui ouvir a descrição do deputado Milton, o voto dele. Não consegui ouvir nada. O sistema está cortando. Acho que vamos, de repente, suspender e fazer um outro momento. Ok. Eu estou num lugar muito difícil de acesso à internet. Eu estou no meu gabinete. Aqui não pega telefone, a internet é ruim. Infelizmente, a internet da Assembleia Legislativa tem falhado bastante nos últimos dias. Fica, portanto, retirado de pauta para apreciação na reunião vindoura. Ok? Fim das matérias constantes da ordem do dia. Tenho, então, o requerimento que foi aprovado por unanimidade nessa comissão proposto pelo deputado Valdir Cobalchini. considerando que o mês de novembro é destinado aos debates da prevenção do mês mundial de combate ao câncer da próstata, novembro azul. Eu requer aos membros dessa comissão a deliberação e aprovação da participação em reunião ordinária da Comissão de Saúde em data a ser determinada por essa comissão do palestrante Marcos Medeiros para palestra iterativa alusiva ao novembro azul. doutor Marcos é matemático, bioestatístico, analista do TRT e está conosco aqui já desde cedo. É uma alegria tê-lo presente. Muito obrigado pela sua presença. Nós tivemos, já estamos em dezembro, mas tivemos o novembro azul e durante o mês de novembro o deputado Cobalchini propôs esse convite e é uma alegria tê-lo aqui conosco e passamos a palavra. Não sei se o deputado Cobalchini talvez queira fazer alguma introdução, podemos ir direto ao nosso palestrante. Podemos ir direto, presidente. Obrigado, deputado Valdir Cobalchini. Com a palavra Marcos Medeiros, muito prazer e alegria de tê-lo presente em nossa reunião. Bom dia a todos, é um imenso prazer estar aqui com vossas excelências, queria agradecer muito o convite sugerido pelo deputado Valdir Cobalchini, agradecer muito a calorosa recepção de vossa excelência, o presidente Neodis Farenta, vice-presidente doutor Vicente Caropreso, também os demais membros da comissão, deputada Ada Faracco, deputado Jair, deputado José Milton, deputado Maurício também, escudlark, e é uma honra estar aqui. Então, o propósito desse trabalho, na verdade, é talvez tocar em alguns temas muito importantes, a data é bastante propícia, hoje é 15 de novembro, é de dezembro, mas nós tivemos em novembro a campanha para o câncer de próstata, dia 14 de novembro foi o dia da diabetes e 17 de novembro o dia de combate ao câncer de próstata, e já novembro terminou, começando agora em curso, a campanha de dezembro vermelho para a prevenção de HIV e outros problemas relacionados à imunodeficiência, e a data não é mais auspiciosa, essa última sessão, porque nós estamos aqui nos últimos 15 dias, ou talvez 16 dias, de vigência da CID 10, nós vamos entrar a partir de 1º de janeiro de 2022 na CID 11, então eu gostaria de tocar alguns temas importantes, que os senhores como aprovadores do ciclo orçamentário destinado à saúde, essa questão levantada pelo V. Exª Vice-Presidente Vicente Caropres da questão da alocação de recursos, vai ser um desafio constante daqui para frente, e talvez esse exemplo do novembro azul seja apenas realmente uma ideia do que pode acontecer com várias outras questões de incidência epidemiológica no Estado de Santa Catarina, então já fica como uma sugestão de reflexão para todos. Bom, vou compartilhar aqui um pouquinho a tela, então, para mostrar algumas coisas. A primeira coisa é que a biostatística é uma ciência um pouco ingrata, primeiro pela dificuldade de locais para estudar ela como ciência pura mesmo, é uma disciplina que está presente nas faculdades de ciências médicas, medicina, e outras áreas correlatas da saúde, mas porém em nível de especialização e realmente pós-graduação, mestrado, doutorado, são pouquíssimos lugares. Eu tive a sorte de aproveitar bastante o home office durante a pandemia para estudar, eu consegui fazer um curso bacana na John Hopkins, estou concorrendo a uma das vagas da Universidade Estadual de Maringá, que é um dos poucos lugares de excelência, que realmente tem biostatística como disciplina pura em nível de pós-estrito censo. Mas eu diria que a biostatística e políticas públicas e gestão tem tudo a ver. Então, daqui para frente, tudo que eu falar não está representando os órgãos e nem os lugares para os quais eu trabalho, sou voluntário, no TRT, sou servidor de carreira, faço trabalho voluntário para uma ONG, Smart Recovery International, um grupo de pesquisas da Austrália, e outros lugares também que eu faço parte. Então, eu falo por mim aqui nessa palestra como uma ideia, uma sugestão. E a primeira coisa, o professor John Magritte, da John Hopkins, ele costuma falar sempre, normalmente o biostatístico, ele é chamado para fazer análise de dados, mas existe todo um ciclo de produção de políticas públicas, de ciência, que envolve desde o planejamento e o estudo de desenhos clínicos, que isso aí demanda uma alocação de recursos, porque normalmente essa questão do planejamento e design de estudos nem sempre é uma prerrogativa somente da iniciativa privada, às vezes o poder público precisa investir em pesquisa, precisa investir em tecnologia, e vem toda aquela questão de coleta de dados, e aí eu ressalto a importância do papel do médico como coletor de primeira linha dos dados, principalmente em atenção primária e saúde, a classificação internacional estatística de doença é de importância fundamental para a coleta desses dados epidemiológicos, e depois alguém, principalmente o gestor público, ele vai pegar esses dados, vai fazer uma análise, vai apresentar, numa outra oportunidade, a gente pode conversar sobre os relatórios do TSEC que foram maravilhosos, o Tribunal de Contas do Estado na apresentação dos dados, do investimento na saúde, teve um papel muito importante, e a questão da interpretação, então a conclusão de que a bioestatística, ela na verdade não é uma ciência fria, a gente fala, os números são frios, a gente vê um gráfico, as pessoas veem números em tela, dá a impressão que aquilo ali é frio, mas na verdade quem trabalha com isso, o gestor público, quando vê dados, tendências e gráficos, como o seu vice-presidente já mencionou no comecinho do encontro, isso daí ele já está contando uma história, já conta como é uma tendência política, como é uma, como está sendo a alocação de recursos, então isso já é importante, observar como a evolução desses números, desses dados, é de fundamental importância, eu trago só a título de exemplo, como o papel, a estatística basicamente ela tem quatro frentes de trabalho, a primeira delas é aquela que até mesmo o pessoal das ciências humanas utiliza muito a estatística descritiva, cálculo de médias, medianas, desvio padrão, isso daí, vamos assim, arroz com feijão de qualquer área científica, mas na parte de saúde pública se estuda muito a estatística inferencial, a inferencial ela é aquela que correlaciona determinados desfechos, faz associações e estabelece correlações de variáveis, o que está acontecendo, o pessoal confunde às vezes a estatística inferencial com a estatística preditiva, a preditiva ela é mais ela já é mais ligada à questão de, por exemplo, uma pesquisa de intenção de voto, política, ela já vai trabalhar com variáveis incertas que ainda não ocorreram, então são tendências futuras, embora na estatística inferencial utilize muito essa palavra, preditores, mas isso daí é um falso cognato do inglês, porque na verdade os preditores de estudos epidemiológicos e clínicos estão se referindo na verdade a esse campo a inferencial, ou seja, estabelecimento de correlações e como nós vamos apresentar isso para o público, na mídia, como nós vamos tratar disso quando alguém chega com um projeto de lei, às vezes há uma tendência de mudança de realocação de recursos de um lugar para outro, como que está sendo isso, então eu trouxe um exemplo da própria OMS para a gente ver como não é simples o trabalho de interpretação de gráfico, esse gráfico, por exemplo, ele tem uma coisa que ele não está mostrando de forma óbvia, esse gráfico aqui é um gráfico que mostra o número de suicídios e ele destaca em azul e laranja os países desenvolvidos em azul e os países com taxa de desenvolvimento, um IDH mais baixo, então a gente olhando percebe que por faixa etária os suicídios ocorrem muito na faixa de pessoas economicamente ativas e é dramático em países com o nível econômico mais baixo, então a gente percebe que dos 20 anos aos 50 anos de idade aqui nos países pobres ocorre uma incidência dramática disso, mas o que esse gráfico não conta e que está aí de forma sutil e assim porém apesar de a gente ver esse declínio quando a gente olha para esse eixo aqui o eixo Y que fala sobre o número total de casos o número absoluto de casos a gente percebe que embora esteja caindo o número absoluto de casos a população que tem essa faixa etária de idosos de 60 anos para cima ela é muito menor do que a faixa de pessoas economicamente ativas esse gráfico não mostra com tanta clareza outra coisa que ele não mostra que são as causas de mortalidade dessas faixas porque aqui apesar de ter essa incidência aqui em idosos os idosos concorrem com muitas outras causas de mortalidade então dá a impressão que é muito dramático na média idade mas na verdade isso aqui está dizendo que não que na população idosa é realmente muito dramático quando a gente confronta esse gráfico com gráfico da pirâmide etária e a projeção dela para os próximos 30 anos praticamente nós vamos dobrar a população de idosos em 30 anos se não houver nenhuma intercorrência que afete a qualidade de vida do idoso se a medicina continuar avançando nós vamos ter até 2050 praticamente dobrar o número de idosos então as políticas públicas voltadas para o idoso elas estão cada vez mais tomando importância e preocupação porque vai ser uma faixa demográfica uma faixa de população que vai crescer muito isso associado ao planejamento familiar e menor taxa de natalidade a gente vê que alguns países desenvolvidos até estão com uma questão de taxa demográfica negativa e que não deixa de ser também uma preocupação a gente ouve muito falar dessa questão hoje mais do que nunca por conta da pandemia e de outras questões de saúde a gente ouve muito falar da medicina baseada em evidência ou da ciência baseada em evidência então eu gostaria de trazer uma breve história de como isso aconteceu até pouco tempo atrás do ponto de vista histórico a medicina ainda tinha algumas práticas que foram substituídas por práticas modernas práticas mais voltadas para a qualidade de vida do ser humano ali como pessoa então antes o foco era na doença hoje o foco é na pessoa então o médico hoje sobretudo ele enfoca na pessoa isso é uma tendência mundial e toda essa mudança ela ocorre por uma questão um paradigma trazido por um pesquisador um bioestatístico de Maryland o Ross Matthews deixei o link ali ele traz que a história da bioestatística e como a medicina em si ela é a dialética entre a continuidade e a mudança ou seja o que é a continuidade continuar fazendo as coisas da mesma forma continuar fazendo a dotação orçamentária alocando os recursos para a saúde da mesma forma plano plurianual ali cada quatro anos agora a gente está no ciclo 2020 2023 continuar estabelecendo metas semelhantes continuar fazendo a dotação ou então de repente ocorre alguma coisa que vai nos convidar a uma reflexão não eu preciso mudar eu vou já que o cobertor é curto eu vou tirar de um determinado setor e colocar nesse outro porque ele para mim é o mais estratégico nesse momento então essa é uma pergunta que é feita e de tempos em tempos ocorre esse upload na evolução do pensamento em termos de bioestatística algumas figuras chave foram muito importantes na história da bioestatística o primeiro deles ali destaquei foi o John Albert ali por volta de 1722 com o problema da varíola ele foi o primeiro a estabelecer uma hipótese de que aqueles que seriam inoculados artificialmente com a varíola eles teriam uma chance de sobrevida maior uma espécie de um protótipo ali do que seria uma vacina então ele ele trouxe essa questão houve uma discussão muito grande nas décadas seguintes ali em 1760 a família Bernoulli ela foi muito prolífica esse Bernoulli que eu coloquei que é o Daniel tem vários tem o Jacob que é bem conhecido na estatística nas sequências de Bernoulli e matemática ele era uma família de primos e parentes ali com muitos matemáticos de ponta esse Daniel é o que resolveu o paradoxo de São Petersburgo que é um problema de probabilidade bem interessante na outra hora a gente conversar ele é bem curioso esse problema foi até tocado ali numa das séries da Netflix recente esse paradigma bem bacana e eles discutiram ali nessa época uma questão interessante sobre a categorização por idade que é uma das coisas muito importantes qualquer estudo hoje é uma das coisas básicas da premissa de biostatística ter pelo menos três preditores o gênero a idade e a etnia para ver como se comporta determinada morbidade ou determinada intervenção tratamento depois tivemos o James Lind que foi um cirurgião da Real Marinha Britânica e ele fez ele talvez tenha sido ali o pai dos estudos clínicos ele fez uma coisa fantástica os marinheiros nessa época tinham muito escorbuto devido a deficiência de vitamina C e ele resolveu então separar grupos de marinheiros e fornecer para um determinado grupo frutas cítricas lima laranja e observar coletar os dados analisar e ver o que acontecia depois de um determinado tempo e percebeu que depois de um ano os que tinham consumido essas frutas cítricas em relação ao outro grupo não tinham desenvolvido ou se tinham já alguns sinais ou sintomas dos escorbutos tinham remetido então se deviu esse primeiro grupo de estudos usando ali um grupo de referência um grupo de controle considerado o pai dos estudos clínicos bom depois o Pierre Charles Alexandre Luiz tem um nome grande mas ele hoje é fundamental para nós não falarmos mais daquela forma a maioria a minoria então ele bateu muito firme com relação a isso olha a ciência a medicina não pode trabalhar com suposições genéricas você pode trabalhar a maioria morre de tal coisa a maioria que toma tal medicamento toma tal vacina vai acontecer tal coisa isso não existe em ciência o Pierre ele falou precisa ter metodologia numérica e ele foi então considerado o pai da medicina baseada em critérios quantitativos houve ali uma certa incompreensão de algumas coisas que ele falou na época mas isso precisa ser visto no contexto realmente da preocupação dele com a questão epidemiológica na época porque uma das coisas que ele falou era a importância de se colocar o coletivo a saúde como um todo como um conjunto como prioridade em relação ao indivíduo se hoje a gente analisar com cautela e entender a gente pode até associar as coisas que ele fez nessa época como a questão ali do equilíbrio de Nash que é um conceito matemático muito importante também medicina a questão da liberdade individual ou da questão individual em relação à coletividade então quando eu faço algo que me beneficia mas ao mesmo tempo beneficia a coletividade eu posso estabelecer uma relação ganha-ganha então se pensava muito em trade-off naquela época mas hoje já se vê que é possível se priorizar o indivíduo e ao mesmo tempo gerar um benefício para a coletividade então essa contribuição foi muito importante o Jules Gavahet ele foi um engenheiro que depois estudou medicina e uma das coisas muito bacanas que ele fez por ele ter essa formação primária em matemática em engenharia foi introduzir na medicina não somente os métodos quantitativos mas também a questão da análise de confiança de determinados números então essa noção que nós temos hoje de intervalo de confiança se o estudo ele é realmente significativamente relevante ou não se o valor de P ou P valor ele é menor que 0,05 ou seja ele está dentro ali de dois desvios padrão daquilo que seria o esperado eu posso confiar naquele exame naquele teste ele é estatisticamente relevante confiável então ele introduziu esse método inclusive ele escreveu princípios gerais de estatística médica nessa época vejam como já existia um histórico a gente fala muito nessa expressão que é do David Sackett que em 1967 ali na McMaster a faculdade de ciência médica do Canadá ele introduziu não foi bem ele mas o conceito era muito ligado a ele já desde a década de 70 ele já tinha cursos de biostatística e epidemiologia ali numa cadeira da faculdade de medicina e ele tem umas frases célebres assim ele tem umas sacadas geniais daquilo que é o trabalho ingrato da ciência como um todo de que precisamos estudar diariamente precisamos estar sempre atualizados ele tem uma frase dele que é muito dita na comunidade de estudantes que metade das coisas que você irá aprender na faculdade de medicina estão totalmente erradas ou estarão desatualizadas ao cabo de 5 anos da sua graduação o problema é que ninguém sabe ou irá te contar qual é a metade certa e qual a metade errada então a coisa mais importante a aprender é aprender como aprender por conta própria então essa foi uma frase célebre dizendo que essa missão do cientista está sempre questionando a metodologia está sempre buscando novos métodos e mudando paradigmas para que possa evoluir essa cadeira de epidemiologia clínica e biostatística ela é uma das mais importantes um centro de diferença McMaster no mundo inteiro e aí começa bem a partir dali da década de 90 teve um artigo na JAMA que é o jornal de medicina americana publicada por Gordon Goet na qual ele justamente tem esse título a medicina baseada em evidência e a partir dali então da década de 90 do século 20 se começou a dar uma importância muito grande a questão da metodologia quantitativa dos estudos clínicos e com números agora em 1º de janeiro de 2022 nós estamos aí diante de uma questão importantíssima no Brasil que é a entrada em vigor da CID-11 a CID-11 ela é uma história muito cheia de altos e baixos a CID-11 ela vem desde 1893 passando por sucessivas revisões as revisões periódicas normalmente ocorrem cada 10 anos mas nem todos os países membros da ONU que é a OMS um órgão da saúde vinculado à ONU e ela estipula então essa utilização da CID e os países membros às vezes tem um tempo maior para adotar ou para aderir temos o próprio caso ali da CID-10 que é a que está em vigor até daqui 15 dias 16 dias em que o Brasil começou a usar em 1996 ela está disponível desde 1990 o Canadá aderiu em 2000 e os Estados Unidos teve a versão própria dele fez modificações teve três versões diferentes e acabou aderindo a versão final mesmo em 2015 durou até pouco agora já vai mudar para a CID-11 o mundo está havendo com certa perplexidade até mas é compreensível a discussão que se gerou em torno da inclusão dessa MG2A que é a velhice e eu digo isso porque a questão do câncer de próstata ela é interessante porque ela tem uma prevalência justamente em pessoas acima de 55 anos então é interessante entender do ponto de vista bioestatístico porque que essa classificação estatística mudou a nomenclatura toda vez que se muda uma nomenclatura a questão não é pacífica eu provavelmente sei que uma boa parte dos senhores vossas excelências vão receber provocações consultas para aprovar ou não aprovar determinada coisa ou uso relativo a essas mudanças ou a essas mudanças de nomenclatura não é uma coisa nova se a gente vê no campo da ciência em geral no campo das políticas públicas inclusivas da inclusividade por exemplo a gente tem a história do Vygotsky que na época ele usou a nomenclatura veja se a gente vê toda a nomenclatura hoje do Vygotsky defectologia soviética pessoa com defeito a gente olhando os termos que ele utilizava na época vai pensar nossa ele tinha um preconceito estrutural alguma coisa assim mas aí lendo realmente estudando acerca do que ele propunha vai ver que era muito pelo contrário o Vygotsky quando ele concebeu a questão da educação inclusive ele estava focando nas potencialidades do ser humano e não nas limitações que ele tinha então ele estava querendo proporcionar os meios necessários para que o ser humano se desenvolva plenamente então é muito interessante porque era só uma questão realmente de nomenclatura depois isso foi para excepcionar hoje se utiliza o tema PCD mas é interessante a mudança de termo provoca muitas reflexões as pessoas ficam puxa primeiro alguns setores da imprensa e algumas discussões não estão levando em conta que já existe na CD10 e nas anteriores já existe com outro nome a velhice ela é utilizada na CD10 com o código R54 senilidade e aí os estatísticos são quase 300 que compõem o grupo de trabalho da classificação estatística internacional de várias áreas interdisciplinares relacionadas a saúde pública eles decidiram trocar esse termo senilidade por velhice a senilidade ao que me parece pelo menos do ponto de vista estatístico ela traz em si uma ambiguidade e que pode interferir no eventual estudo epidemiológico principalmente no modelo de construção de uma regressão linear eu estava comentando mais cedo que a regressão linear ela utiliza como três preditores básicos para um estudo o gênero a categorização por idade e a etnia a senilidade ela pode carregar uma ambiguidade no sentido de se tomar ela como senescência como processo natural fisiológico de envelhecimento e portanto ela é um fenômeno comum a qualquer pessoa e não tem relação qualquer com nenhuma patologia ela pode ser tomada pelo viés oposto senilidade no sentido de que é uma causa relevante de uma patologia então imaginando uma demência senil Alzheimer ou qualquer outra doença relacionada diretamente ao envelhecimento ele ser correlacionado diretamente a questão toda é que em bioestatística é muito difícil a chamada probatom diabólica existe a probatom diabólica em vários campos da ciência em bioestatística probatom diabólica estabelecer uma relação de causalidade direta é muito complicado falar nisso normalmente se observam associações e comportamentos e é muito difícil encontrar alguém que taxativamente estabeleça uma relação direta existem sim relações de associação às vezes as co-variáveis elas estão combinadas e não raro às vezes a interação entre duas variáveis combinando a presença de uma variável com outra um exemplo colesterol alto é um fator de risco fumar é outro fator de risco de repente a pessoa ao mesmo tempo fumar e ter colesterol alto gera uma interação e a interação dessas duas variáveis provoca uma resultante maior então me parece que nesses dois aspectos estaria impróprio realmente a assinilidade e por outro lado os senhores que são da área médica que estão ali no dia a dia do paciente não vai ser pela mudança da CID 10 para a CID 11 que eu acredito que vai se mudar o enfoque eventualmente humanista fenomenológico do sofrimento de cuidado do sofrimento do paciente que está diante dos senhores então não vai ser uma mudança de comportamento do médico em relação à coleta dos dados essa mudança de tema a OPAS já se manifestou em relação a isso até foi uma manifestação muito gruta não é porque nós decidimos que daqui para frente o termo velhice se refere àquele conceito de velhice da própria OMS a pessoa tem 60 anos ou mais a partir dali se ele tem algum fator que o médico ou o profissional da saúde que está atendendo ele suspeita ele tem uma relação associativa com aquela morbidade ele pode colocar ali como um fator de morbidade uma coisa que é interessante é que muita gente acredita que a CID é um classificador de doenças e ele serve para rotular as pessoas você tem a CID então você é um doente até meio que parece papo de grupo de ajuda mas na verdade a CID ela não é um classificador que serve do médico para o paciente às vezes o paciente nem precisa saber da CID a CID é um instrumento de coleta de dados epidemiológicos que vai servir como escopo para a construção de uma política pública então é muito importante ter uma CID que preveja a maior parte possível ou se não a totalidade seria ideal de fatores de morbidade ou seja fatores que podem contribuir a pessoa manifestar um determinado problema porque de repente ele vai procurar o serviço de saúde isso vai gerar um gasto para o setor público e o gestor ele precisa saber por que eles estão me procurando por que estão vindo aqui por que está vindo mais gente no postinho de saúde então essa CID ela vai começar a informar o gestor e como o ciclo orçamentário tem esse tempo de delay o tempo de resposta diferente justamente com essa coleta de dados ele vai ter essa informação importante vejam que eu coloquei lado a lado aqui como está hoje e como vai ficar a questão ali da velhice hoje na CID 10 ela está nesse nicho então o argumento de que mas ele está em sintomas gerais e sinais não deveria estar ali hoje a senilidade ela já está alocada nessa árvore nesse tronco de classificação R54 senilidade ele está sobre R50 que sintomas gerais e assim como é que vai ficar a partir de 1º de janeiro de 2022 daqui 16 dias ele vai continuar no mesmo início só que agora a CID 11 aliás isso já era uma tendência desde a 6ª revisão desde 1946 a CID ela vem passando por transformações visando tirar o estigma de classificar uma doença em si mas sim trazer informações de coleta epidemiológica para o gestor público então esse documento ele é muito mais importante do lado de lá ou seja entre o médico e os senhores né vossas excelências como gestores do que propriamente para o paciente a própria legislação protege aí agora tem aqui findings né ou seja achados a própria legislação protege o sigilo entre médico e paciente e protege o paciente de ser exposto a CID nas guias dele de consulta e atestados é ilegal um empregador alguém exigir a CID para um afastamento médico que isso é extremamente estigmatizante né pode rotular a pessoa então já várias resoluções do CFM pareceres mediante provocação né tem esse parecer consulta de um médico 2012 em que ele ressalta e reforça sempre a questão do sigilo a CID não serve para rotular ninguém e ela não é somente um classificador de doenças né e aí eu trago uma curiosidade bom aqui tem uma vista ali da página do do envelhecimento da própria Organização Mundial de Saúde que é uma preocupação de saúde pública mundial daqui para frente como nós vamos cuidar como nós vamos tratar os nossos idosos então não me parece que foi um uma intenção do dos classificadores internacionais se nós eu até convido vossas excelências é um documento curto tem 42 páginas existe uma guia de implementação e transição da CID 10 para a CID 11 está disponível no site da OMS né ele explica o porquê que se adotou determinadas linhas da CID 10 para a CID 11 o que que mudou né e eu acho muito interessante então antes de qualquer debate se sobre isso tá envolvido um etarismo como preconceito estrutural ou não dá uma lida nesse documento antes de emitir uma opinião sobre isso porque ali pode ser que seja esclarecido algumas questões com relação às opções que foram feitas na CID 11 em relação a classificação e nomenclatura isso é muito importante é eu trouxe aqui algumas que provavelmente alguns dos que nos estão assistindo não saibam nem tudo que está na CID é doença a CID ela traz fatores que contribuem para determinadas morbidades alguma das coisas ali no próprio site da da OMS traz tem uma figurinha tem um cartão que traz algumas curiosidades algumas classificações e os códigos de algumas coisas que as pessoas nem imaginam que possa estar na CID uma delas acometimento por raio a outra ali o uso de chazinhos medicina tradicionais tem fitoterápicos que apresentam sério perigo para a saúde aliás é sempre bom antes de tomar qualquer coisa consultar o médico ter opinião médica antes de fazer qualquer coisa não é porque é um chazinho que a pessoa vai tomar indiscriminadamente tem plantas que oferecem risco para a saúde então é um fator de risco tem ali até atingimento por aeronave um pedaço de um avião cai na cabeça de alguém tem isso na CID tem as queimaduras por frio bola de cabelo no estômago são exemplos ali transtorno de acumulação o próprio fingimento o pessoal da área da saúde fala que a DNV o piercing de orelha olha que interessante é um fator de risco para uma doença tem o abandono social não é uma doença em si mas é uma condição de risco para uma determinada morbidade e aí duas que não estão aqui na figurinha mas que estão na CID11 até incluir depois porque eu descobri recentemente o luto o grif normal grif QE62 o luto normal como um fator de risco para uma determinada morbidade e o transtorno de luto prolongado quando a pessoa não consegue superar o luto com tantas pessoas ilutadas ultimamente não é raro as pessoas apresentarem problemas de ordem mental psicológica ou psiquiatra por perdas sucessivas perda na família perda de alguém ainda mais da forma como tem sido nos últimos meses especialmente por conta da pandemia então essa é uma nova CID que está na CID11 então o médico vendo a queixa do paciente vendo do que se trata o problema ele está menos preocupado em rotular em ser taxativo com relação a você tem tal doença mas sim informar o gestor através da CID quais são os fatores de queixa que está contribuindo para aquele quadro de sofrimento então esse é o enfoque mais importante que a CID traz nesse manozinho de transição para a implementação do CID11 eu trouxe uma coisa muito interessante da questão das políticas públicas ali nesse documento está aqui o link para os senhores depois consultar como eu disse é um documento curto tem 40 e poucas páginas o requisito mínimo para a morbidade será o relato de códigos tronco do CID11 juntamente com a descrição da condição principal então agora nós já temos como indicador ou bioestatístico nós já estamos ajudando o epidemiologista o gestor público a construir modelos matemáticos baseada nessa incidência de risco então agora fica mais rápida a resposta do poder público em atender uma determinada contingência baseada nessas variáveis que estão sendo informadas isso que é muito interessante o legal disso e o médico principalmente mas todo profissional de saúde ele vai ser o principal informador do que está acontecendo porque ele que está no dia a dia quem está do lado de lá da gestão ele precisa dessa informação para tomar uma decisão a árvore decisional depende da informação e aí ele coloca o destaque em negrito nesse manual existe a possibilidade de construir sistemas case mix internacionalmente consistente ou relacionáveis se os sistemas de classificação seguem regras de codificação diagnóstico padronizadas então ele ele pede para nós podemos estabelecer políticas públicas nós precisamos de uma padronização uma codificação e o que que seria esse ciclo case mix nós temos ali os ciclos orçamentários as funções orçamentárias aqui a gente pode pegar um exemplo não é necessariamente um exemplo da vida real é um exemplo somente teórico mas basicamente como ocorre esse ciclo de informação para tomada de decisão né então nós temos ali o que que é esse case mix que a OMS fala então nós temos dois troncos principais um que é chegando do profissional da saúde com essa informação né então tá ali o paciente e o médico numa consulta e eles estão ali estabelecendo uma decisão com relação ao problema de saúde dele vão vão tomar uma linha qualquer de tratamento de hipótese diagnóstica enfim tudo envolve probabilidade e nós vamos ver que especialmente nas oncologias em geral mas especialmente no câncer de próstata a questão da estatística ela é muito importante mas muito importante porque o câncer de próstata ele usa é uma das oncologias que usa muito os modelos biomatemáticos para tomada de decisão do médico e também do gestor público é muito importante eu já vou mostrar um gráfico sobre isso então ele vai ali na primeira classificação colocar os fatores principais os fatores de comorbidade que ele está identificando e ele vai utilizar como isso como instrumento então o CID11 seria a nova classificação e vai utilizar também os sistemas internos temos aqui no Brasil os procedimentos do SUS as tabelas nos Estados Unidos eles usam aquela versão do CID adaptada que eles fizeram uma versão interna que é o ICD9 ICM que acabou inspirando inclusive os procedimentos dos nossos serviços de saúde complementar as tabelas nossas de saúde complementar e aí ele vai chegar então a um sistema de classificação e doenças e de procedimentos que vai informar o gestor público a partir dessa informação aí vem o retorno nos análises de custos orçamentos etc a alocação de recursos vai levar em conta a estimativa de custo top down ou seja aqueles custos mais altos daquele procedimento de saúde eu vou mostrar com relação ao câncer de próstata alguns custos interessantes e depois o custo baseado na atividade os protocolos clínicos até se chegar então custo final por pessoa por paciente o quanto que aquela morbidade interfere ou impacta no orçamento isso é bacana porque se a gente for fazer um comparativo entre o que nós temos de recursos com o que realmente vale ou custa aliás sobre isso tem um livro bem interessante The Cost of Rights do Stephen Holmes e do Cassie Justen eles foram os que ajudaram na gestão Obama a fazer aquele Medicare e teve ali uma política de inclusão nós temos o SUS que tem ali uma tabela de referência de valores e de custos é bem bem interessante isso e a gente pode perceber como algumas coisas estão em disparidade com o que é realmente cobrado na iniciativa privada eu coloquei alguns aqui apenas de tratamento e diagnóstico do do câncer de próstata e aqui até coloquei o Brac Terapia aliás está fazendo um ano fez um ano agora em 11 de dezembro do primeiro procedimento de Brac Terapia do CEPOM ali do doutor Fábio Lima Costa o físico Homero Lavier Martins foi um grande sucesso esse procedimento ele evita muitas coisas aí que está a questão do investimento em custos às vezes um procedimento custoso ele pode economizar em outro lado em outros tratamentos que são de menor custo mas que se repetiriam e que levariam a prejuízo maior ao longo tempo então é uma questão de análise de risco muito interessante saber se vale a pena ou não adotar um determinado protocolo novo em termos de custo total é aquela análise case mix que é feita com uma equipe multidisciplinar pessoal de orçamento e gestão pessoal de contabilidade de finança pública pessoal da área da saúde é feito ali um estudo técnico em conjunto para justamente saber se vale a pena ou não essa alocação de recursos e eu quero trazer umas coisas interessantes sobre isso sobre essa tomada de decisão questão ali da de como é hoje as neoplasias as classificações da próstata no CID 10 de como vai ficar no 11 vai ter mais detalhamento vai ser assim o CID 11 a tendência é ele ter mais classificadores sendo eles mais específicos então cabe no dia a dia do médico nas rotinas que ele mais está acostumado a atender ver na árvore em que ele mais está acostumado ver se houve algum detalhamento alguma coisa mais pormenorizada em que possa ajudar ao gestor a entender o que está acontecendo nessas novas tendências então o pós-Covid ou o Covid longo as pessoas que estão agora em acompanhamento de todas as áreas da medicina a partir de agora vão ter mais chance de poder ser acompanhada com maior detalhamento com uma lupa justamente por conta dos classificadores mais detalhados então se uma fórmula de regressão multilinear antes tinha lá só beta 1 beta 2 que eram aqueles classificadores básicos agora vai ter a possibilidade de ter muito mais classificadores se a pessoa estava passando por uma fase de luta ou não se a pessoa estava apresentando algum outro sinal alguma outra manifestação então ele vai colocando essas informações e isso vai informando a rede neural de sistemas computacionais quais são as tendências como está o comportamento da população em relação são as novas demandas da saúde e isso aí basicamente é a construção da pirâmide de conhecimento baseado nos bons dados que são coletados da população então principalmente nessa relação entre paciente e médico os sistemas de informação vão organizando isso vai se construindo a informação organizada em bancos de dados isso vai caminhando pro conhecimento e aí finalmente em vossas excelências chega então a parte de decisão vamos decidir então como vamos alocar os recursos como nós vamos adotar os protocolos daqui pra frente como vamos fazer o repasse a transferência pros municípios aliás 60% no relatório ali do TESIL 60% de todas as transferências de recursos para municípios instituições privadas sem fins lucrativos foram justamente para ações da saúde isso representou quase 1 bilhão e 100 milhões quase isso 1,64 bilhão isso no ano concluído 2020 então tudo isso é muito importante as campanhas como novembro azul e não só novembro azul mas quaisquer outras campanhas elas são importantes justamente para isso já para fazer um direcionamento de como nós vamos fazer essa alocação de recursos rapidamente ali o novembro azul foi uma iniciativa de 2011 do Instituto Lado Alado pela Vida então completou esse ano 10 anos de campanha e o objetivo ali de alertar a importância para o diagnóstico precoce nós temos ali os dados do INCA vou mostrar o gráfico ali aproximadamente 65.840 mil casos por ano no Brasil e dá mais de 40 óbitos por dia três coisas que precisamos diferenciar e que às vezes a população não sabe muita diferença entre uma coisa e outra mas vale a pena rapidamente tocar são coisas diferentes o rastramento populacional é uma coisa o diagnóstico precoce é outra e fatores de risco são outras por que eu não coloquei prevenção porque em estatística em biostatística não gosta muito dessa palavra prevenção porque é muito difícil prever um evento que é incerto que na verdade pode acontecer o que ocorre é existe fatores que aumentam o risco e fatores que diminuem o risco mas não é taxativa se eu fizer tal coisa eu não vou ter câncer não é uma garantia não se pode dar essa garantia para ninguém existe sim fatores de risco então é bacana tocar nessa questão e que o diagnóstico precoce é um fator que minimiza o risco e se vale a pena ou não fazer o rastreamento então a gente já tem uma posição do Inca desde 2013 eu vou tocar nisso só que nós tivemos agora era aquele segundo ponto que eu estava querendo trazer que são novas mudanças de paradigma parece que nessa questão do rastreamento populacional ocorreu movimentos pendulares pelo não por argumentos muito importantes e com os avanços da biotecnologia mais recentes principalmente dos últimos dois anos e especialmente o último ano parece que a margem de segurança está aumentando bastante para uma tomada de decisão então esse é o mapa de casos de incidência de câncer no homem vejam como o câncer de próstata ele de longe tirando os melanomas de os cânceres de pele não melanoma é o câncer que mais tem incidência em homens é o de próstata então só em Santa Catarina ano passado foram diagnosticados 1729 casos e aí o nosso estado Santa Catarina ele ocupa o 12º lugar no ranking nacional e também ele causa uma quantidade de óbitos significativos é o segundo tipo que mais causa óbitos por que que é o segundo que mais causa óbitos apesar de porque ele é tratável essa questão o tempo de sobrevida dele é bastante aceitável é muito bom nós vamos ver por que então nós temos essa curva que tem alguns cânceres mais agressivos que matam mais embora a incidência deles seja menor então tem essa questão desse trade-off é um câncer que tem muita incidência mas que ser tratado ele tem um índice de sobrevivência índice de sobrevida muito bom uma taxa de sobrevivência muito bom essa análise de sobrevivência normalmente é feita por métodos estatísticos curvas de Kappa eu vou mostrar um exemplo já já bem bacana como é é importante fazer essa detecção fazendo comparativo com as mulheres por isso tem aquela questão do do outubro rosa com novembro azul da mama nas mulheres é o mais incidente também tem um bom índice de recuperação e ali a escala dos mais incidentes eu vou deixar depois dessa apresentação vou deixar no meu linkedin pessoal os slides para consulta pública se houver necessidade de algum reparo alguma coisa fico à disposição e aí eu tenho o gráfico aqui sempre estou colocando a fonte dos dados o gráfico eu que fiz mas tem a fonte ali dos dados esse aqui é um gráfico do estado esse daqui é do próprio índice entre homens e mulheres um comparativo esses são do estado de Santa Catarina então ali nós temos a taxa de incidência por 100 mil habitantes vejam como mesmo comparando o de próstata no caso das mulheres o de mama ainda assim os dos homens aqui no nosso estado ele ganha então é bastante incidente é muito importante então na verdade é uma ação contínua apesar de nós termos o novembro azul ele é uma ação contínua então o que que seria o rastreamento populacional que é uma não é uma polêmica na verdade é um debate é uma questão de risco de trade-off entre vale a pena ou não vale a pena fazer rastreamento o que que seria rastreamento populacional é pegar uma determinada população alvo de toda a população do estado escolher um público alvo claro né homens então vamos filtrando por um classificador e chegar num uma população de risco potencial então eu vou pegar toda aquela minha população de risco potencial então eu sei que menor de 40 anos é muito raro entre 40 e 55 anos tem uma incidência de 10% acima de 55 anos 90% então eu elejo uma população alvo e classifico ela como você é de risco potencial então eu vou dar um exemplo não que isso seja feito tá é um exemplo teórico vou dar um exemplo eu escolho como gestor público fazer um rastreamento entre homens acima de 50 anos ou 45 se ele pertencer a um desses grupos que tem histórico familiar no de câncer de próstata que seja da etnia negra né ou pessoa da cor preta ele tem uma incidência maior é uma questão de bioestatística também né que não entra essa discussão de etnia nada é uma coisa bem objetiva ele é mais incidente nas pessoas de etnia preta a questão da obesidade uso do álcool tabagismo enfim eu escolho ali como gestor vamos fazer um rastreamento nessas pessoas o que que pode acontecer então é isso que o Inca se preocupou né e os estudos ali no início da década de 2010 começaram a apontar que o rastreamento poderia não trazer tanto benefício assim do que o risco que implica por quê primeiro nós temos o chamado de viés de antecipação né se eu conseguir detectar com muita antecipação aquilo que seria um provável tumor né de próstata ele pode ser um tumor indolente de crescimento lento ou seja ele pode induzir a um procedimento desnecessário né então ali por volta de 2013 começou a mudar os paradigmas da questão do rastreamento eu não preciso pegar mesmo porque se nós pensarmos como recursos né como gestores se todo mundo resolver ir num urologista mesmo no particular ou na saúde complementar não vai ter profissionais suficientes doutor Marcos permita apenas uma pequena interrupção né em função do horário se o senhor puder ir indo pra parte mais conclusiva ok certo aí nós temos então o viés de antecipação né e o rastreamento populacional então ele foi já descontinuado né e agora por conta dos falsos positivos né o PSA ele por si só ele não dá uma margem de confiança tão grande né pra tomada de decisão então ali nos estudos a gente tem a questão da chamada curva de receptor de operatividade né a curva rola então qualquer exame né de biotecnologia biomédico ele vai ter um classificador ideal e aqui ele vai ter uma qualidade né a área sobre a curva até o classificador areatório ele vai melhorando conforme a qualidade do exame né então ali tem uma demonstração aqui eu coloquei uma pequena demonstração matemática de como se apura esses eixos vou pular por conta do horário e aí os senhores verem que os os exames com mais probabilidade de verdadeiros positivos não necessariamente tem congruência modular com aqueles falsos negativos então nós temos exames de boa qualidade os chamados padrão ouro né que eles tem boa qualidade de verdadeiros positivos e baixo falso negativo então esses padrão ouro normalmente são os mais custosos então os exames de PSA eles tem ali os indicadores dele né e o médico vai tomar a decisão ali baseada no risco e aí o PSA acaba não sendo por si só um indicador tão confiável né e aí a escolha anteriormente para o rastreamento era a biópsia só que a biópsia além de cara ela representa muito risco né tem a transretal e a transperineal essas duas representam risco um procedimento cirúrgico né e ela vai possibilitar ali ao patologista fazer uma análise do tecido histológico também fazendo um classificador biostatístico que é a pontuação score de glissom e é muito importante né então se é o médico que vai fazer o patologista vai fazer vai ver os dois tecidos com maior incidência e vai dar numa escala uma pontuação e vai somar o valor dos dois mais frequentes e aí vai dar uma pontuação né essa escala matemática de glissom ela a partir de sete já é considerada de alto risco então aí ele vai considerar ali a pessoa como realmente uma pessoa que tem esse câncer né de próstata tão baseada na escala que pra chegar no score de glissom a pessoa precisa fazer a biópsia então recentemente os avanços em biostatística e biotecnologia estão melhorando a qualidade dos exames clínicos sem necessidade de biópsia então o exame de sangue ali os detectores dos biomarcadores tem dois bastante recentes ainda não são cobertos pelo SUS pelos planos de saúde mas é uma coisa se considerar as novas mudanças de paradigma justamente nesse sentido são exames que estão ali com uma área sob a curva esse A ou C aqui que eu mostrei bastante bom são exames que não são invasivos não são agressivos mas que dão uma área de confiabilidade do exame bastante boa aqui nessa área e são o primeiro deles então é esse é o é o exame de saúde prostática que é um índice matemático baseado numa fórmula de regressão ele leva em consideração algumas coisas e esse exame ele tem essa fórmula matemática ele usa três biomarcadores e uma pontuação também probabilística de quão provável é que a pessoa tenha o interessante desse exame do índice de saúde prostática é que ele tem uma pontuação A ou C área sob a curva muito parecida com a biópsia veja é um procedimento não invasivo ele é de sangue felizmente ele ainda é muito caro ele ainda está custando ali por volta de 700 ele foi desenvolvido por uma empresa de biotecnologia Beckman Cout e ele quando é feito em laboratório ele leva outras variáveis não só dessa fórmula essa fórmula que dá para fazer a mão o próprio médico pode fazer no consultório com paciente baseado nos índices mas se alimentado ali com outros marcadores de questionário ali tem outro ele pode chegar a uma alta taxa de precisão ali próximo de 0,8 0,78 é praticamente quase padrão ouro aí ele chega a eliminar a necessidade de quase metade da necessidade de biótese ele vai eliminando os falsos positivos ali vai chegando um índice bastante bom esse modelo foi desenvolvido com rede neural artificial nessa regressão múltipla muito interessante o cálculo esse cálculo mostra também como a precisão dele é maior em relação a outros exames aqui nós temos um cálculo de densidade prostática ele leva em consideração o volume e o valor de PSA que é esse intermediário é um outro exame mas o índice de saúde prostática ele acaba sendo um exame que tem uma altíssima precisão também e ele pode substituir em breve esses exames mais invasivos mais agressivos agora mais recentemente ainda um outro modelo matemático foi desenvolvido pela Opco Health que é o 4K Score esse 4K Score é porque ele utiliza quatro biomarcadores e esses quatro biomarcadores combinados com questionário eles reduzem até 65% também a necessidade de biótese então essa questão e aí o índice dele o score que ele apresenta é de menos de 1% de chance até mais de 95% de chance de ter um glissom de pontuação igual ou maior que 7 que é aquela da gravidade do tecido histológico feito pelo patologista então esse 4K Score é um outro exame também quando chegar ao Brasil e chegar ele pode substituir exames mais agressivos então a questão toda que eu trago para os senhores é justamente isso que pode mudar o paradigma através da biotecnologia onde nós temos mais confiabilidade e novamente daqui a alguns anos voltar a ter rastreamento mas não de procedimentos invasivos de procedimentos se o custo baixar para ter uma confiabilidade maior aqui as formas de intervenções mais frequentes até já tinha destacado que em Santa Catarina se fez a bracterapia recentemente no CEPOM temos aqui todas essas intervenções o interessante da monoterapia também é sempre abordagem multidisciplinar questão de depressão também e outras questões que podem acometer principalmente pessoa com tratamento anti-endrogênico é muito importante e aí falando não de prevenção mas sim de riscos associados de fatores relacionados ao trabalho então se identificou para a PRINCA eu tenho um trabalho interessante foi publicado agora dia 8 de dezembro um novo trabalho sobre os fatores que são mais propensos aos riscos algumas substâncias tóxicas como arsênio malation que é um usa muito em jardinagem também tem pessoa em casa que tem às vezes nem sabe que tem bem tóxico o cadmio radiações elementos radioativos o próprio trabalho noturno tem uma incidência algumas atividades econômicas então elas propiciam maior cuidado maior risco proteção dos trabalhadores em que se tem maior incidência estou indo mais rápido aqui para poder concluir os fatores ambientais de risco tem a questão do enfoque individual sempre aquelas recomendações que servem para outros cânceres também mas no de próximo também é importante e aí os aprendizados que a gente pode ter do bruxo com relação a isso e com relação a outras campanhas também a questão do enfoque individual na auto-percepção fatores de risco então alimentação se fala ou não na questão do licopeno o licopeno tem estudos específicos de bioestatística em que não são totalmente conclusivos então a margem de confiabilidade desses estudos não é conclusiva mas parece que sim há uma associação pelo menos uma associação com o licopeno porém a se confirmar a questão da alimentação o que é certo ali que a atividade física a atividade sexual já está confirmada que é uma diminuição do risco ter atividade sexual regular e esses avanços do Outobro Rosa para outras campanhas é muito importante campanhas de conscientização do cidadão em si de ter a auto percepção dos sintomas e do aspecto sociocultural de fazer sempre a procura do médico o diagnóstico precoce a procura do atendimento primário da atenção primária da sua unidade de saúde então ter essa auto percepção de dor ou a dor urinária enfim tudo isso que sempre os senhores nas campanhas já falam para a população fazer com com mau cuidado aqui eu tenho três curvas de Kaplan-Meier mostrando qual é a a possibilidade de sobrevida né quando localizado é e detectado precocemente o câncer de próstata ele tem uma sobrevida muito boa em cinco anos de sobrevida ele está ali próximo do cem por cento mais de noventa por cento ali né tem uma outra Kaplan-Meier de quando ele é regionalizado né tem alguns nódulos ali né regionais alguns nódulos linfáticos a sobrevida também é muito boa somente aquele quando é diagnosticado já desde o início é metastático né que já é distante já está aí o índice de sobrevida cai bastante mas pelo menos nos dois primeiros anos ali de tratamento a qualidade de vida pode ser ainda boa o distante ele tem um prognóstico ruim mas aí que está a importância da população entender que o câncer de próstata quando detectado precocemente principalmente ele sendo localizado ele é muito importante para a qualidade de vida né e aí concluindo então que essas diretrizes bem encaminhadas né de todas as campanhas anuais aqui de Santa Catarina no Brasil em si dão reforço a essa conscientização dos cuidados primários porém os senhores vão ter essa questão mais à frente né dentro de pouco tempo de alguns anos talvez essa questão do rastreamento ela pode ser revista justamente pelo barateamento dos novos exames de bio estatística de biomarcadores utilizando métodos bio estatísticos para apuração de índices de risco do paciente então esses procedimentos invasivos e de alto risco eles vão com certeza ser substituídos por procedimentos de biotecnologia muito mais avançados e que causam menos desconforto ao paciente e com uma confiabilidade de risco né muito boa então concluo aí com um cartãozinho publicado na folha de 11 de 17 de novembro de 2015 do André Downer que é muito importante masculinidade em risco exame de próstata é tranquilo câncer pode acabar com sua masculinidade facilmente então é sempre procurar orientação médica e estar consciente dos riscos tomar a decisão ali conjunto com o médico das melhores opções muito obrigado senhores pela oportunidade desculpem de correr aí no final mas seria basicamente isso muito bem obrigado Marcos Medeiros pela sua palestra muito importante uma palestra um pouco diferente inclusive das que normalmente a gente tinha aqui nas nossas reuniões mas muito muito importante traz essa questão aí da evolução também da bioestatística biotecnologia trazendo possibilidade realmente de novos exames menos invasivos e mais preciso é importante a medicina tem avançado e mais do que nunca a gente percebe a importância também da questão da tecnologia da estatística mas é claro da prioridade e a saúde que deve ser acima de tudo infelizmente nem sempre a saúde é de fato colocada em primeiro lugar nos orçamentos públicos às vezes limita-se a cumprir os percentuais e ainda com reclamações mas seguimos lutando por mais recursos para a saúde e por uma saúde de fato prioritária Marcos muito obrigado pela sua presença muito obrigado pela sua palestra foi muito produtiva nós estamos chegando ao final dessa reunião também ao final provavelmente das reuniões ordinárias deste semestre e seguiremos com certeza no próximo semestre em busca de ações que melhorem a vida dos catarinenses um bom dia a todos e está encerrado a presente reunião em busca de ações